Meu nome é Samuel, eu sou doutorando em administração pela Escola de Comércio de Renes, sou mestre em administração, formado em administração, sou administrador, especialista em finanças e marketing, atuo no mercado de fusões e aquisições há aproximadamente 15 anos, sou sócio da Ocean Valor e da Brava Consulting, além da Tera Capital e da T-Capital, que são duas empresas de treinamento. E sou professor de finanças dentro do Ivermec, da Fundação Júlio Vargas e da Poli UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Hoje o nosso assunto é fusões e aquisições, uma visão da participação do administrador, especificamente, dentro do foco de finanças. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente começa com uma visão geral do que vem a ser essa parte de finanças empresariais, propriamente dita, e aprofunda para o mercado de fusões e aquisições, indo para um passo a passo do processo de M&A, que é a fusões e aquisições, propriamente dita, o skill desse administrador, especificamente, para o mercado de fusões e aquisições, o que esse administrador precisa ter, o que ele não precisa ter, e aquilo que é mito, também, na necessidade desse profissional de fusões e aquisições, e as perspectivas do mercado de M&A para os próximos três anos. Levando em consideração que hoje o Brasil passa por uma crise, existe uma lacuna e uma sequência de oportunidades disponíveis para o administrador dentro dessa área, e quando eu falo para o administrador, eu também falo para o empresário, de forma geral. observa que hoje nós temos uma questão de depreciação do real, da nossa moeda, consequentemente, os nossos ativos em dólar se tornam mais baratos, então, muito mais atrativos para investidores estrangeiros, então, dentro desse processo de fusões e aquisições, quando a gente fala da parte de aquisição, o nosso mercado se torna bastante atraente para o investidor estrangeiro colocar capital aqui. Pois bem, iniciando, numa visão geral do que vem a ser finanças empresariais, vale levar em consideração que, necessariamente, quando você fala de finanças empresariais, você tem que falar de alguns skills que não são obrigatoriamente do administrador. Você tem que falar, inicialmente, de uma visão contábil. Quando você fala de finanças empresariais, você tem que entender que o processo de finanças finanças empresariais, ele passa por um entendimento da contabilidade. Por que isso é importante? Porque, quando você olha um demonstrativo financeiro básico como um balanço patrimonial, você observa nele alguns componentes importantes. Do lado dos ativos, as estruturas de onde investir. Então, você encontra ali o conjunto de aplicações necessárias de recurso dentro de um processo empresarial. Do lado do passivo, você encontra as estruturas de como financiar. Então, quem foi que pagou por aquele processo? Quem foi que pagou por aquelas aplicações existentes dentro da sua estrutura corporativa financeira? E, muito além disso, você consegue enxergar também, quando você fala de uma estrutura contábil, mais básica, quando você fala de uma estrutura de balanço, você consegue encontrar as políticas de curto prazo da operação, observando as estruturas de circulante e observando as estruturas de capital de giro. Quando você fala dessas estruturas, você fala também de estratégias de curto prazo. Essas estratégias gerando impacto positivo ou negativo, de acordo com aquilo que você está traçando para a sua empresa no tempo. E isso também influencia no valor da empresa. E, quando a gente fala de valor da empresa, a gente efetivamente está falando do processo de fusões e aquisições, do processo de compra e venda de um ativo. Você vende um ativo, você compra um ativo baseado nos seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. Você leva em consideração que teu fluxo de caixa, ele nada mais é do que uma variável, de um conjunto de variáveis, que são oriundas da sua perspectiva e das suas estratégias de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo de curto, necessariamente eu estou falando das minhas perspectivas de capital de giro. O que eu estou trabalhando no curto prazo, quais são as minhas políticas para gerar dinheiro de curto prazo e esse dinheiro se transformar efetivamente em renda. Quando eu estou falando de uma perspectiva de médio prazo, eu estou falando das minhas estratégias operativas, principalmente de financiamento. E quando eu falo de longo prazo, o que eu estou pensando em estruturas de fusões e aquisições, aquilo que eu estou pensando em novos projetos, aquilo que eu estou pensando em adquirir ou simplesmente vender meu ativo no tempo, são opções que me cabem. Nós como administradores, nós como empresários em algumas situações, nós temos a opção ou não de comprar ou vender nossos ativos. Passando por essa estrutura mais básica, nós temos que entender que quando a gente fala de finanças, a gente está falando basicamente de um tripé. O equilíbrio entre as políticas de curto prazo, as fontes de financiamento e efetivamente a nossa estrutura de orçamento de capital, que é a nossa estrutura de longo prazo. Tudo isso com um foco bastante simples. Nós temos um foco que é basicamente equilibrar rentabilidade com liquidez. Leva em consideração que a empresa tende a quebrar basicamente sempre no mesmo ponto que é no caixa. Então toda vez que você não leva em consideração a liquidez, você corre um risco bastante significativo. Da mesma forma, se você leva a liquidez a ferro e fogo demais, você corre o risco de prejudicar a rentabilidade. E empresas não rentáveis tendem também a durar muito pouco. Sabendo disso, o nosso objetivo como administrador, dentro dessa área de finanças especificamente, é encontrar o equilíbrio entre essas políticas de formas generalizadas e assim gerar o máximo de riqueza possível, seja para nós como empresários, seja para os acionistas das empresas. Nós como administradores temos essa responsabilidade. Isso faz parte da nossa formação trabalhar dentro dessa área. Então quando eu falo de orçamento de capital, eu estou falando de decisão de longo prazo. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de fonte de recurso. Escolher de onde vem o dinheiro. É importante a gente saber de onde vem esse dinheiro. Para uma questão muito simples, eu não vou escolher taxas altas, assim como eu não vou sangrar o acionista em determinadas situações. E escolher as estratégias de capital de giro para manter a minha liquidez em alta. Essa é a grande premissa quando você fala de uma visão geral de finanças empresariais com foco para o administrador. Quando você vai especificamente para o mercado de fusões e aquisições, a coisa já vai tornando um caminho um pouco mais pesado. Leva em consideração que quando eu falo do mercado de fusões e aquisições, eu tenho quatro grandes estruturas. A primeira estrutura é a aquisição. Processo bastante simples, onde existe a compra parcial ou total de um outro ativo. Ponto. Alguém interessado vai num outro interessado pela venda e adquire ele parcialmente ou totalmente, compra cotas daquele outro ativo ou compra 100% do ativo. Quando você fala de 100% do ativo, você pode também estar incorrendo num processo de incorporação. Que aí é um outro sistema que a gente vai falar já como é que funciona. Um outro elemento que compõe esse mercado é a estrutura de joint ventures. Quando você fala de joint ventures, você está falando de juntar dois ativos, duas PJs, que vão montar uma terceira PJ, uma terceira pessoa jurídica, onde essa terceira pessoa jurídica não tem influência sobre a gestão dos dois ativos anteriores. Eles continuam existindo. Eles continuam existindo de forma apartada, como sempre existiram. Só que agora você tem um terceiro elemento com administração própria, com vida própria, com qualidades, com defeitos, com clientes próprios que não influenciam nos outros dois ativos. Esses outros dois ativos são meros sócios dessa nova operação, onde terão cadeira de diretorias, cadeiras de conselhos, etc., para tomar a gestão dessa empresa recém-criada. Quando você fala de concentração, fusão através de concentração, você tem um processo bastante simples, você junta dois ativos numa terceira sociedade, no qual os dois ativos anteriores somem. Eles deixam de existir. Você passa a ter um ativo novo através de dois outros ativos. Não é uma operação muito comum no Brasil. O processo de concentração é muito comum lá fora. Então você tem algumas empresas que você, em um tempo, percebe que o nome dela mudou. Ela se chamava Johnson's e qualquer coisa, e daqui a pouco ela se chama Johnson's qualquer coisa e fulano. Isso porque houve uma concentração, foram duas empresas que se juntaram e viraram uma só. Quando você fala de um processo de fusão por incorporação, que esse é bastante comum no Brasil, você tem a junção de dois ativos, onde um desses ativos some de vez e o outro se mantém. Esse ativo que se mantém, ele absorve todo o ativo pertencente a esse que sumiu. Ele absorve toda aquela operação. Ah, Samuel, qual a diferença entre aquisição e fusão por incorporação, já que um dos ativos tende a sumir? Quando você fala de uma aquisição, alguém compra efetivamente aquele ativo que sumiu. Quando você fala de uma incorporação, por sua vez, o que há é uma transferência de ações. Aquele ativo que sumiu, que deixou de existir, ele passa a ser o sócio daquele ativo, passa a ser cotista daquela empresa que se manteve, da empresa maior que se manteve. Isso é bastante comum no Brasil. A gente teve alguns exemplos nos últimos anos, principalmente na área de alimentos aqui no país. E quem são os agentes hoje que atuam dentro desse mercado de fusões e aquisições? O mais comum, o mais simples de se observar, são as empresas de consultoria. Nós temos diversas no mercado brasileiro, desde pequenininhas até gigantes. Isso daí não é uma questão muito complexa. Onde é que o administrador pode atuar especificamente dentro de uma empresa de consultoria dessas de M&A? Ele pode atuar dentro da parte estratégica. Ele pode atuar dentro da área de finanças, especificamente. Ele pode atuar, inclusive, na estrutura de marketing dessas empresas. Na perspectiva de mercado, no researching. Pesquisando mercado para encontrar empresas interessantes para o processo de fusão e aquisição. Em resumo, o administrador dentro de uma empresa de consultoria para o mercado de fusão e aquisição ele pode trabalhar em qualquer área. Porque nós somos preparados como administradores para enxergar oportunidades onde ela existe. E às vezes, se torna um trabalho bastante desafiante você conseguir apontar isso na cabeça de quem não entende a administração como ela deve ser entendida. Você leva em consideração que hoje é muito comum você encontrar dentro do mercado de fusão e aquisições muito mais engenheiros e economistas do que administrador em si. Mesmo sendo a administração a ciência que efetivamente congrega todos os conteúdos necessários por um bom processo de fusão e aquisição. Os quais a gente vai ver daqui a pouco o que constitui esse bom processo. Quando eu falo de um outro agente são os escritórios de advocacia. Alguém tem que construir contrato. Nós sabemos ler contrato. Isso é um fato. Nós estudamos, nós sabemos ler. Mas não somos especialistas em contrato. Especialista em contrato é o advogado. Então se você vai construir um processo de fusão e aquisições, ter uma banca de advogados competente na construção de contrato é interessante. Basicamente porque ela evita problemas futuros. Você quando monta um processo de fusão e aquisição, você tem que levar em consideração que existem partes societárias interessadas do lado de venda e do lado de compra. Que às vezes tem interesses divergentes. Consequentemente, quem vai redigir, quem vai regular o caminho que isso vai tornar, isso vai tomar no tempo, é o contrato assinado entre as partes. Por sua vez, tem que estar muito bem escrito, muito bem elaborado e considerando tudo aquilo que é necessário para que o processo não entre em litígio. E caso venha entrar em litígio, que as regras sejam respeitadas. Então um agente muito importante são os escritórios de advocacia. Os bancos comerciais, por incrível que pareçam, eles atuam bastante nesse mercado aqui no Brasil. Principalmente como agente de fomento financeiro. E quando você fala como agente de fomento financeiro, eu estou falando necessariamente de emprestar dinheiro. Ele empresta dinheiro para alguém que tem interesse em comprar um outro ativo qualquer. E ele empresta dinheiro basicamente na perspectiva de receber esses recursos no tempo. De uma forma bastante simples, seja por pagamento do próprio empréstimo, seja por aquisição de novos clientes para aquela base, seja pelo crescimento da empresa, mas sempre com interesse financeiro no negócio. Então o banco comercial acaba agindo de uma forma bastante interessante para esse mercado. Leva em consideração que ele não é um agente direto, ele é um agente indireto nesse mercado. Você não vai ver bancos comerciais com frequência comprando empresas. Não faz parte do skill do banco comercial. Mas ele tende a agir de forma bastante interessante para esse mercado. Bancos de investimento. E aqui nessa categoria eu também incluo os fundos de private equity. Os fundos de investimento propriamente dito. Quando eu falo de um banco de investimento, você tem que levar em consideração que eu estou falando dos bancos de investimentos clássicos. Hoje em dia nós temos uma sequência de sub-itens dentro de bancos de investimento. E quando eu falo do banco de investimento clássico, lembre-se de elementos como o Banco Bozano, na década de 80, na década de 90, que foi um grande agente nos processos de fusões e aquisições do Brasil. Sendo o Banco Bozano, nessa época, 80, 90 e até 2000, responsável por operações significativas, como o Embraer, como operações de Vale, etc. Quando você fala dos bancos de investimento, eles, por vezes, chegam a ser responsáveis pela aquisição das empresas. Eles compram participação. Eles fazem aquisição. Eles fazem fusões. Eles agem, por vezes, como agregadores de interesses para criar grandes conglomerados. E esses grandes conglomerados, por sua vez, se tornarem atrativos ao mercado. A unificação de diversos ativos de mesmo segmento, e aí você tem alguns exemplos, como diagnósticos da América, diagnósticos do Brasil, algumas redes hospitalares, elas foram congregadas graças a ações de bancos de investimento, que enxergaram na união daqueles ativos um ganho muito maior do que se aqueles ativos continuassem operando de formas separadas. Desta forma, o banco de investimento e o fundo de private equity, os fundos de venture capital, os fundos de angel money, whatever, esses fundos, eles têm bastante importância, porque eles transformam o mercado de fusões e aquisições em um mercado líquido. Quando você fala do Brasil, especificamente, o Brasil tem uma característica bastante interessante. O Brasil tem interesse em fazer fusões e aquisições, o Brasil tem interesse em negociar, só que ele tem interesse em gastar pouco dinheiro. É natural o comprador, o buy-side brasileiro, ter interesse em colocar pouco dinheiro no próprio bolso. Então ele traz dinheiro, seja de um banco de investimento, seja de um banco de fomento, ou até, por vezes, de um banco comercial, para conseguir consolidar aquela operação. No final das contas, o que o nosso comprador, diferente de alguns compradores de alguns lugares do mundo, tem interesse efetivamente, é consolidar a operação e tentar pagar ao vendedor com o fluxo de caixa gerado pela própria operação. Então ele está tentando pagar o vendedor com o dinheiro que o vendedor já teria se não tivesse vendido. No final das contas, é isso que ele está tentando fazer o tempo inteiro. Que é justo, é justo e meritório. Vamos lá, já que a operação vale dinheiro, por que ela não se paga? É um ponto de vista de buy-side. Da mesma forma, o sell-side está falando, bom, eu estou te dizendo que ela vale dinheiro. Eu estou aceitando uma taxa de desconto. Estou liberando ela para um valor mais barato. Então por que você não me paga logo? Então você tem dois lados puxando esse cabo de guerra. Bancos de fomento também são agentes bastante interessantes para o mercado de fusões e aquisições no Brasil. Quando eu falo de banco de fomento no Brasil, leva em consideração que eu estou falando basicamente de BNDES. É claro que a gente sabe que hoje, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, elas têm linhas de fomento, muito pouco voltadas para esse lado de fusões e aquisições, mas têm linhas de fomento. Quando você fala de Caixa Econômica Federal, você encontra algumas linhas para a área de infraestrutura, no qual você pode fazer processos de fusões e aquisições dela. E além disso, quando você fala de banco de fomento, do BNDES especificamente, ele tem uma área chamada BNDES Par, que é o BNDES Participações, no qual ele chega a ser sócio de processos dentro de empresa. Ele chega a comprar pedaços de empresa que são interessantes. Então, ele também age como um comprador em determinadas situações. Claro que ele faz isso com interesse social. Ele faz isso com interesse de engrandecer a nação, de fortalecer um determinado segmento qualquer. Mas o banco de fomento, ele acaba se tornando muito interessante por causa do custo desses ativos. Quando você fala de custo de aquisição de money, de dinheiro por banco de fomento, você necessariamente está falando a custos bastante baixos, muito competitivos, aconchegando a alguns casos só a ser comparados a custos de fora do Brasil. A aquisição de recursos fora do Brasil. Pois bem. Analistas autônomos, eles entram muito nesse mercado, mais como avaliadores, efetivamente, mais como advisors, do que como qualquer outra coisa. Em vez de se contratar uma consultoria, de uma empresa de consultoria, se contrata um analista específico. Se contrata uma pessoa para fazer, basicamente, o processo de avaliação da empresa. É possível? É possível. Se contrata a pessoa exclusivamente para fazer o processo de transição. É possível? É possível. Contrata-se exclusivamente para que você faça o roadshow. Você vá a mercado com aquela empresa para encontrar potenciais compradores. Sem problema. Você pode contratar autonomamente um analista, um consultor. Deixa de ser uma visão de empresa de consultoria, onde você teria um aspecto muito mais abrangente, e passa a contratar pontos específicos dentro do processo de fusões e aquisições. E, por último, e não menos relevante, as câmaras de comércio. Por incrível que pareça, as câmaras de comércio se tornaram, nos últimos anos, agentes estupidamente relevantes dentro dessa área de M&A. Por uma questão muito simples. As câmaras de comércio viabilizam que o capital estrangeiro venha para cá, já encontrando a sua contraparte em território nacional. Elas facilitam o caminho do dinheiro propriamente dito. Então, existe o interesse, por exemplo, de um empresário indiano comprar uma fábrica de software aqui no Brasil, a Câmara de Comércio já faz o trabalho de intermediar essa operação. Já localiza as potenciais empresas aqui no Brasil, e já informa a esse empresário indiano o que ele vai ter que fazer. Então, ele já vem aqui, já sabe com quem ele vai conversar, quanto é que mais ou menos custa aquele ativo, e como é que vai ser o processo, além de facilitar a vida deste empresário estrangeiro aqui para entender o nosso sistema. Leve em consideração que o sistema tributário brasileiro é uma loucura. Então, se você compara o nosso sistema tributário e qualquer sistema tributário fora daqui, você vai perceber que o nosso é uma coisa de doido. Então, vai explicar isso para alguém que tem um sistema simples. Explica o sistema tributário brasileiro para um alemão. É um negócio um tanto que complicado. explicar para um americano. Ele não vai entender muito bem, por exemplo, para que serve cartório. E nós temos aqui, tudo que a gente escreve, a gente tem que levar no cartório para alguém carimbar. Para dizer que foi a gente mesmo que escreveu. Então, é um negócio assim, meio esquizofrênico. Mas, coisa de brasileiro, que alguém vai ter que explicar para o estrangeiro. Então, a Câmara de Comércio, ela acaba atuando nessa área. E se você traz aí nos últimos cinco anos, quatro, cinco anos, a Câmara de Comércio Brasil-China teve uma atuação magnífica trazendo grandes empresas chinesas para atuar aqui no Brasil. Entre elas, grandes montadoras e até empresas de tecnologia, propriamente dita. Leva em consideração que até o final do ano que vem, a Photon vai estar construindo aqui no Brasil tablets e telefones. A gente já teve a Jack Motors, que está construindo aqui no Brasil. A Jetty já está construindo no Brasil. A Sherry já está construindo no Brasil. A Xiaomi, que é a concorrente atualmente da Apple, quer ser a concorrente da Apple no mundo. vai construir uma fábrica no Brasil também ano que vem. Então, você tem aí uma sequência de interesses chineses trazendo para cá o último grande leilão de energia. A China levou praticamente tudo. Então, você tem a Câmara de Comércio Brasil-China atuando de forma bastante significativa nesse mercado de fusões e aquisições, o que torna o assunto bastante interessante. Quando você fala de Brasil, especificamente mercado de fusões e aquisições, a gente está falando aí que de janeiro até novembro de 2015, foram 297 bilhões de reais em operações. 297 bilhões de reais em operações cobriam o rombo do nosso governo federal. Isso não seria um problema para esse mercado. Se você olha especificamente o mês de novembro, no mês de novembro nós tivemos 93,5 bilhões de reais. Também cobriam o rombo do governo federal. Então, a gente está falando de um mercado grande o suficiente para cobrir alguns rombos do nosso governo. E a gente está falando de um mercado grande o suficiente para ter espaço para todo mundo. Leva em consideração, quando eu falo desses números, eu estou falando que em 2014 foram 879 operações só no Brasil. Quando eu falo de 2015 até novembro, a gente está falando de 649 operações só no Brasil. Se você quer fazer uma conta média, pegue e divide a quantidade de dinheiro que você está falando pela quantidade de operações. Você vai ver que não são operações pequenas. Operações bastante significativas. As operações pequenas, por vezes, nem entram nas estatísticas. Por quê? Porque não chegam a ser registradas. São operações de movimentações muito simples. Operações com menos de 5, 10 milhões de reais normalmente não entram nem nessas estatísticas. A gente está falando aqui de um volume significativo de operações significativas, propriamente dito. E quando eu falo desse volume, eu estou falando que no Brasil, 92% dessas operações foram de aquisições. Incorporações e fusões só 3%. E se você fala de construção de Joy Ventures, 2%. O que é bastante diferente do mercado americano. Quando você fala do mercado americano, você está falando aí de incorporações e Joy Ventures que correspondem a 40% do mercado. E aí vem a pergunta, poxa, Samuel, então por que aqui 92% são aquisições? Por causa da origem do dinheiro. Quando você fala no mercado brasileiro, a gente está falando aí que o capital que faz operação aqui de fusões e aquisições, 47% é capital estrangeiro. Consequentemente, o cara vem para cá para ter controle. O cara vem para cá para comprar alguém aqui, acessar o nosso mercado e ter efetivamente controle daquelas operações. 53% desse dinheiro é mercado brasileiro, propriamente dito, é capital interno. Então falando dos 47%, que são dinheiros internacionais, eu estou dizendo 31% mercado americano, 15% vindo da Alemanha, 15% o Reino Unido, e o resto do mundo, o que sobra de capital disponível. Bom, Samuel, você acabou de falar que a China está vindo para cá, construindo muita coisa, comprando muita gente, etc. Por que a China não entra aí? Basicamente porque esses dados são de 2014. Muitas das operações chinesas no mercado brasileiro aconteceram agora, foram concluídas agora em 2015. E essa informação a gente ainda não tem disponível, efetivamente, da quantidade de dinheiro de operações em 2015, que são oriundas da China. Eu acredito, e aí é crença, baseada em quê? Baseada em crença. Mera crença. que a gente vai ter para o ano que vem, enxergando este ano, como base, uma composição um tanto que diferente. A gente vai ter um aumento desse capital estrangeiro, efetivamente, nas operações brasileiras, realizadas em 2015. E quando a gente falar aqui em configurações, eu acho que a China entra aí com uns 20% dessas operações. Então você vai ter uma diluição de capital americano e uma diluição de capital alemão, tendo a China como mais um protagonista importante dentro desse processo de fusões e aquisições. Algumas das operações interessantes que nós tivemos esse ano, por incrível que pareça, pouco transitaram na mídia. Por quê? Porque são operações pontuais a quais, efetivamente, você, cliente do serviço, ou você que simplesmente não está dentro desse mercado, não enxerga. Porque não vai fazer diferença na sua vida. Diferente da operação da Ambev, de comprar as operações da Saab, que faz diferença, agora a gente tem a Ambev comprando a Miller, que isso correspondeu a uma operação de 20 bi, é dinheiro, que foi realizado por um escritório, na Inglaterra. Um escritório fez uma operação de 20 bilhões de dólares. Ok? É um escritório. Quantas pessoas trabalham ali dentro? Não muitas. Então, quando você pensa no mercado de fusão e aquisições, você pensa em uma possibilidade significativa de ganhar dinheiro. Leva em consideração que é um negócio demorado. Ninguém ganha dinheiro de fusão e aquisições do dia para a noite. Isso é um fato. Mas vamos voltar para cá. Operações que nós tivemos em tecnologia. A Lobo, a Labo comprou a Lobig. É uma operação que a gente fala aí de um montante de dinheiro significativo, mas que, sinceramente, não sai na mídia. Nem vai sair. Alguns dos senhores conheciam essas duas empresas? Não. Pois é. Das empresas que nós temos aqui, talvez a única efetivamente que os senhores possam ter percebido alguma coisa, hortifruti comprando a natural da terra. Hortifruti é hortifruti. Natural da terra era concorrente deles. Então, um comprou o outro. Sem problema. O Garneiro comprando, fundindo-se, aliás, não foi nem comprando, com o Grupo Colombo, da camisaria Colombo. Então, a Colombo se conhece com uma certa tranquilidade. Furnas, que comprou um complexo de usinas na Bahia. Bom, Furnas a gente sabe quem é. Mas o complexo de usinas de Itaguaçu, na Bahia, Deus do céu. É uma operação, o qual, para a gente, não tem transparência. Não faz sentido também nos preocuparmos. Mas, para quem olha para o mercado de fusões e aquisições, isso faz sentido. Isso é um indicador. Isso é uma demonstração de que existe algum interesse dentro dessas áreas. E aí vem a pergunta. Samuel, beleza. Você me falou aí de vários setores, vários segmentos. E onde é que a gente, efetivamente, teve a maior parte das operações de fusões e aquisições em 2015? Mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia está aquecido desde 2012. A maior parte das operações, efetivamente, de fusões e aquisições que acontecem no Brasil, são nesse mercado. É pequenininho comprando outro pequenininho, ou um cara médio comprando um pequenininho, ou um grandão comprando um monte de gente média. Tecnologia está na moda. Sempre esteve. E quando você fala da possibilidade de ganho, tecnologia ganha de lavada de muitos outros setores. Por exemplo, do setor de infraestrutura, ela ganha muito. Qualquer centavo em tecnologia pode gerar um caminhão de dinheiro. A grande questão é o pode. Pode é um problema meio complicado. Afinal, cria-se tecnologia, se ela não é adotada, você jogou todo o seu dinheiro fora em P&D. Se por acaso ela é adotada, vamos nadar de braçada. Imagine se as pessoas não gostassem do Facebook. A gente jamais saberia quem é Zuckerberg. Então, é uma operação. Imagina se o Windows não tivesse dado certo. Bill Gates provavelmente seria um analista de sistema escondido em algum lugar. provavelmente dentro de um CPD de uma empresa pequenininha em algum lugar perto do Vale do Silício, porque ele não ia ter muita grana para passear por aí. Então, a gente está falando aí de tecnologia pode dar muito dinheiro, como pode gerar um monte de João Ninguém. Então, é por isso que nela a gente tem a maior parte dos volumes de operação. Bom, passo a passo de fusões e aquisições propriamente dito. Uma visão geral, tá? Nós sabemos que cada processo de fusão e aquisição ele é um processo muito artesanal. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu jeitão. Mas, de uma forma geral, ele vai ter que passar por alguns passos. E esses passos são, inicialmente, um diagnóstico. Entender qual é a vontade dos sócios. Seja do comprador, seja do vendedor. Não existe um processo de fusão e aquisição se você não entende o que o cara quer. Então, o cara quer comprar uma empresa específica XYZ do tamanho tal, em um segmento tal, na região tal. Ok. O vendedor quer vender a sua empresa da região tal com o faturamento tal, no lugar tal. Ok. Beleza. Tranquilo. Já sei o que os caras querem. Ah, e quer por tanto. Ok. Já sei qual é o valor. Então, já entendi o que cada uma das partes querem. A partir do momento que você entende o que cada uma das partes querem, você tem que entender também do mercado. Não adianta nada eu querer vender uma carrocinha de cachorro-quente na esquina da Praça São Espiana por uma bagatela de 20 milhões de dólares. Eu sei que não tem mercado para ela. Eu não vou conseguir vender. Ok, mas é o meu preço. Vida que segue. Você vai avisar para o vendedor. Olha só, não tem mercado para isso. E pronto, já entendi o mercado que ele atua. Da mesma forma, você pode descobrir que 20 milhões de dólares está barato para um carrocinha de cachorro-quente na Praça São Espiana. Pode ser que valha até mais. Então, dá para se entender fazendo a operação, entendendo esse mercado. O segundo passo, não menos importante, é avaliar a empresa propriamente dita. Calcular o valuation. Qual é o valor justo daquele ativo? Por quanto eu consigo vender aquele ativo? Traçar as estratégias e a tese de investimento, assim como verificar as potencialidades possíveis para que aquele ativo valha mais. Eu não estou querendo vender a empresa pelo menor valor possível. Quero vendê-la pelo maior valor possível. E o comprador está querendo comprar ela pelo menor valor possível. Então, a minha tese de investimento, a minha defesa do preço, ela tem que contemplar também que ela vai ser atacada por um comprador qualquer. E eu, como comprador, tenho que levar em consideração que a minha tese de investimento, quando atacar a tese de investimento do outro, tem que ser forte o suficiente para se manter. E eu conseguir reduzir o preço do ativo. Não é uma questão de querer passar a perna no empresário. É uma questão negocial. É uma questão de operações. Leva em consideração se você puder comprar qualquer coisa mais barato do que efetivamente o que ela vale, você vai fazer. Por uma questão de estratégia. Então, não é uma questão de sacanear ou não a outra parte da operação. Então, se avalia a empresa, calcula-se o valuation, descobre qual é o valor justo. Existem várias métricas. A mais utilizada é o fluxo de caixa descontado trazido ao valor presente. Você pode também utilizar métricas de múltiplos para consolidar, só para validar aquilo que você fez de fluxo de caixa, mas o mais comum é o fluxo de caixa. Em seguida, faz-se o plano de execução e o plano de marketing, onde efetivamente você prepara documentação e separa perfil de investidor. Quem é que efetivamente você vai apresentar a essa empresa? Para quem você vai mostrar o ativo? Ou quem é que você vai abordar? Se você é comprador, quem é que você vai abordar para adquirir o ativo daquele cara? Toda essa operação, ela requer um quê? De elaboração documental. Então, aqui entra a figura do advogado. O administrador está sempre aí quando você fala da visão estratégica. O administrador tem uma visão macro do processo. Dentro do valuation, Samuel, o administrador pode fazer o cálculo financeiro do valuation? Pode e deve. Ele pode ajudar também as equipes em encontrar potencialidades para maximizar aquele valor. O administrador, quando bem preparado, ele consegue enxergar os pontos críticos. E isso torna ele uma figura extremamente importante dentro dessa atividade. Assim como quando eu falo de estratégias nessa parte do plano de execução, os cronogramas são importantes e o administrador é elemento fundamental para acompanhar esses cronogramas e garantir que a operação seja realizada com o tempo. Quando você vai falar da apresentação da empresa, que é a quarta etapa, você faz efetivamente a apresentação e a abordagem. O administrador, por ter uma visão genérica do assunto, ele é capaz de chegar nesse investidor potencial com algumas qualidades e com alguns discursos que algumas outras áreas não teriam. Nós conseguimos entender com uma certa facilidade aquilo que o investidor quer ouvir. porque basicamente a gente foi treinado para isso durante o nosso processo de graduação e algumas vezes de pós-graduação até. Então a gente consegue enxergar mais facilmente se está agradando ou não aquela apresentação, aquela empresa para o investidor. E isso é bastante significativo até para a gente não perder tempo com investidores os quais não vão dar caminho ao processo. Leva em consideração que tempo é dinheiro e todos os mandatos têm data de validade. Então se a gente quer fazer um processo de M&A que sejamos rápidos ao ponto de não perder o contrato mas lentos ao ponto de não transformar aquilo numa maluquice, numa correria desvairada. Estruturação do próprio negócio e a gente define os termos das operações o administrador como enxerga todas as unidades da empresa como um conjunto, tem uma visão holística do assunto ele consegue interligar todos os elementos importantes entre os dois ativos. Aquele do comprador e aquele do vendedor até para enxergar as potencialidades entre as unidades, áreas onde se podem maximizar ou otimizar processos e assim gerar maior valor possível. E preparar as datas efetivamente para assinatura de documentos. O passo número 6 a due diligence a gente efetivamente tem como atividade nossa de administrador organizar essa diligência e acompanhar tomar conta se a gente é do lado do sell side daquilo que efetivamente nos interessa tomar conta da informação que vai ser passada para o buy side e defender qualquer divergência que tenha em relação ao valuation. E se por acaso você está lá do lado do buy side saber onde procurar. O administrador tem a visão de conseguir encontrar os elementos importantes dentro da atividade propriamente dita. E por último, conclusão e anúncio da operação. Ah Samuel, anúncio da operação sim. Você tem que avisar o mercado que aquilo aconteceu. Pode ser uma notinha? Pode ser uma notinha. Pode ser uma informação meramente pelo site? Pode ser. Mas os stakeholders do mercado se interessam naquele assunto. Eles se interessam em saber quem foi comprado, quem foi vendido. Não necessariamente o valor. O valor há controvérsias. Você vai publicar por quanto você vendeu a sua empresa? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito do tipo de empresa que você tem. Se é uma SA, se não é. Se tem alguma questão de transparência importante ou não a ser complementada. Mas você acompanha nesse final as assinaturas de documento e efetivamente a transição. A passagem de poder. Em alguns momentos, essa passagem de poder pode durar anos. E isso tem que ser acompanhado pela empresa que fez a operação quando contratada para tal. E como é que o administrador entra nisso? O administrador é o cara preparado para administrar. Então ninguém é melhor do que ele para administrar mudança de cultura, por exemplo. Mudança de governo. Mudança de hierarquia. O administrador tem que estar ali para apoiar todo nesse processo e manter a casa em ordem. E o que esse administrador precisa ter para ser um bom profissional em fusão de aquisições? Primeiro vamos tirar os mitos. Para começar, esse cara não pode ser arrogante. É natural você encontrar alguns administradores e alguns profissionais de fusão de aquisições extremamente arrogantes. É normal. O cara se acha mais importante do que ele é. Mas ele não precisa ser. Isso é um mero mito. É desnecessário até. Inclusive você gera antipatia. Ser rico ou ser de família rica ou de família famosa. Na maior parte dos profissionais de fusão de aquisições, ninguém sabe quem são. Então você não precisa ser famoso. E para a mídia, esquece. Raramente se vai e só se vai quando o projeto dá errado. E quando dá certo, todo mundo ganhou dinheiro e todo mundo fica feliz. Ponto. Ninguém precisa saber. Ter sorte e contar com acaso. Numa boa, sorte nada mais é do que trabalho. E muito. Só tem sorte quem trabalha muito. Então, ok, o cara vai ter que trabalhar muito, vai ter que fazer muitos processos, vai ter que organizar muita coisa. Não adianta, você não vai fechar todas as operações que você fizer. esquece. Os fusão de aquisições, ela acontece no momento certo, na hora certa, com o cliente certo. Então não tem acaso nisso. Tem muito trabalho. Tem foco. O foco vai te fazer atuar bem nesse mercado. Então, como eu disse, ser famoso não interessa, então estar presente na mídia não é algo tão relevante assim. E quando você fala que esse mercado está muito longe de você, não, ele está do teu lado. A tua empresa, por exemplo, pode estar sendo comprada ou vendida agora e você nem sabe. E é muito comum. Porque é um mercado muito silencioso. E tem que ser. Imagine só se, por acaso, alguém chegasse no seu setor, agora, neste momento, falando, olha só, tem um cara aí fora querendo comprar a gente. Ou então, o seu chefe bate na tua área e anuncia para todo mundo, a gente está se vendendo, a empresa está sendo vendida. pode gerar pânico isso. Então, tem que ser um mercado muito silencioso. Se ele é muito silencioso, ele é para você também. Ele está perto de você e você não sabe. E o que esse profissional precisa ter? Bom, primeiro, ele tem que ser um bom negociador. O processo de fusão e aquisição não é mais nada que o processo de negociação. Consequentemente, para ele ser um bom negociador, ele tem que ser um bom estrategista. Ele tem que ser bom em traçar estratégias, em criar estratégias e modular estratégias. Ter um bom conhecimento de finanças. Consequentemente, um bom conhecimento de matemática. não dá para fugir. Ah, Samuel, eu não sei muita matemática. Estuda. Se você quer para esse mercado, estuda. Tem que ter conhecimento de finanças. Quando eu falo de finanças, eu falo de finanças de curto prazo, de risco e de finanças de longo prazo. São os três elementos congregando num assunto só. Bom gestor de prazos e expectativas. Cumpra os prazos. prometeu, cumpra. Gerou expectativa, dá teu jeito de cumprir a expectativa gerada. Senão, você gera frustração. Gerar frustração num ente comprador ou num ente vendedor é a pior coisa que você vai querer na vida. Porque você gera descrédito. Então, isso quer dizer que toda tua análise não serviu para nada. Então, cumpra as expectativas que você gerar. Seja paciente e resignado. E essa parte é dolorosa. Processos demoram. Tem fusões e aquisições aí que se arrastam por anos. Também tem fusões e aquisições que acontecem em dias. O natural é que se demore bastante. Então, que você requer um bocado de paciência. Saiba ouvir não, porque mais você vai ouvir nesse mercado. Não, não tem interesse no ativo. Não, não temos dinheiro no momento. Não, isso não estava previsto no budget. Isso é normal. Então, fica tranquilo. Isso sempre vai acontecer. E por último, queira aprender sempre. Você, quando fala de fusões e aquisições, você pode comprar e vender qualquer tipo de ativo em qualquer segmento de mercado. Então, se você vai montar as estratégias, você tem que entender daquele segmento. Então, imagine que cai agora no teu colo a venda de um banco criogênico. O que você entende de banco criogênico? Nada, né? Mas você vai aprender e vai vender aquele ativo. Então, queira aprender. Se você não tem interesse em aprender, esse não é um mercado para você. Tem mercados mais interessantes para você do que esse. E quais são as perspectivas para os próximos anos? Bom, 2015 está acabando. 2015 já era. A gente já está no Natal. Então, é curtir o Papai Noel, comer a ceia de Réveillon e esperar 2016. Em 2016, a gente tem uma expectativa bastante significativa de ter desinvestimentos de Petrobras e outras empresas na ordem de 187 bi. bom, isso quer dizer que já tem capital para ser entrado no Brasil em 187 bi. Desses 187 bi, a gente está falando de 15 bi só de Petrobras. Onde? Os setores onde isso tende a acontecer, infra, construtoras, petróleo e gás, mas obviamente com a da Petrobras, energia e TI. TI, não importasse o que eu fosse escrever antes, TI ia ter que estar ali. O mercado brasileiro é um mercado muito ávido em operações de TI. Quando eu falo dessa operação e eu estou dizendo isso com uma certa tranquilidade, basicamente por causa da depreciação do Réal frente a dólar. Então o nosso ativo está muito barato e ano que vem vai continuar muito barato. Não existe uma expectativa muito grande desse dólar cair muito rápido. Às vezes nem desse dólar cair. Alguns analistas consideram que ele só vai subir mais. Então você leva em consideração que a gente está falando de uma potencialidade de muito capital estrangeiro entrando aqui ano que vem basicamente por depreciação do nosso dinheiro. Ah, e o mercado, Samuel? Esse mercado está se comportando melhor? Bom, o mercado em algum momento ele vai se comportar melhor. Em algum momento a gente volta a crescer. E numa boa, regras de mercado financeiro. Se vai comprar alguma coisa, compra na baixa que está mais barato. Depois espera a alta para ganhar dinheiro. Em 2017, possível recuperação da economia. A gente não trabalha hoje com cenário de recuperação da economia para o ano que vem. então só para 2017, basicamente porque esse ano já acabou. Então ano que vem vai ser um ano de ajuste. Anos de ajuste você não tem recuperação imediata. Talvez para o quarto trimestre do ano que vem você comece a ter alguma recuperação. Perspectiva muito grande do aumento do número de operações oriundas de mercado internacional. Então a gente está falando de muito capital de China, muito capital dos Estados Unidos, Canadá. A gente vai ter uma curva de apreciação dos nossos ativos. consequentemente novos movimentos sejam públicos sejam privados de investimento. Isso aí vai existir. Em algum momento a gente vai voltar a isso. A gente tem a expectativa de ser em 2017. A recuperação do nosso valor de moeda consequentemente aquelas empresas que compraram nossos ativos que estavam baratas, algumas vão pensar em sair. Basicamente para realizar lucro. Simples assim. Não tem nenhum mistério nisso. Se eu compro por 10 e atingir o 20 são 100%. estão vendo. E o outro toque é aquele ativo. Sem preocupação. E uma potencial curva de redução inflacionária que por sua vez aumenta a renda da população que por sua vez maximiza também o valor dos ativos. Quando eu falo de 2018 em diante, manutenção do patamar de operações de 2017 que vai ser basicamente o mesmo patamar de 2015 e 2016. Número de operações o valor deve aumentar. E um número crescente de IPOs porque com o mercado já estabilizado interessa para as empresas abrirem mercado no mercado de capitais, abrirem seu capital no mercado de capitais. E aí interessa também para a gente de fusões e aquisições trabalhar nesse tipo de segmento porque a gente calcula a valuation. A gente calcula o valor econômico justo dessa empresa. E por sua vez aumento do número de fusões. Afinal em algum momento a gente vai ter que se comportar como o resto do mundo. Levando em consideração que o resto do mundo tem muito mais fusão do que a aquisição então a gente em algum momento vai começar a aumentar esse volume de fusões. Bom pessoal a gente pode enxergar o administrador atuando basicamente em toda essa estrutura de fusões e aquisições muito mais nas estratégias e quando você fala de finanças na congregação das estratégias com o número propriamente dito. A gente leva em consideração que quando eu falo dessas estratégias e dessa congregação eu estou falando de maximização de valor. Eu estou falando de capitalizar esse negócio o máximo possível fazer com que valha o máximo de dinheiro e nós administradores somos capazes de fazer isso com uma certa qualidade. Uma coisa que hoje me deixa muito assustado é que nesse mercado a gente tem pouco administrador. Deveria ter mais. Hoje em dia eu convivo muito mais com engenheiros e com economistas e por vezes até com contadores analistas de sistemas e etc. do que com administradores propriamente dito. Então eu acho que eu acredito piamente que é um mercado interessante para nós administradores um mercado que tem um volume de dinheiro significativo não é um mercado para todo mundo já adianto não serão todos que vão se dar bem no mercado de fusões e aquisições até porque como vocês viram operações grandes são poucas tem pequenas operações mas as grandes são poucas mas quando a gente fala de um mercado que está rendendo 300 bi de reais por ano num ano de recessão é um mercado que se torna bastante interessante para qualquer outro momento Bom, agradeço a presença dos senhores fico aqui à disposição para dúvidas ou qualquer outro elemento muito obrigado Bom, estamos abrindo para perguntas eu tenho uma pergunta você falou quando você fala em fusão e aquisição isso daí aconteceu já um tempo atrás na área de ensino principalmente na área de ensino superior e aí você também disse que algumas empresas algum capital estrangeiro poderá sair também e qual é a sua expectativa com relação é claro que houve um excesso de IPOs aqui nessa área e nós hoje temos as grandes empresas na área de ensino maiores do mundo estão aqui no Brasil e ainda está acontecendo exatamente uma série de aquisições as faculdades pequenas não estão conseguindo sobreviver e esses grupos estão adquirindo essas faculdades você acha que continua a partir do ano que vem ou já há uma expectativa de saída a gente está ouvindo que já está havendo uma expectativa de saída como todo mercado rentável o mercado de educação ele não se comporta de uma forma muito diferente leva em consideração que existe sempre uma necessidade de consolidação dos mercados isso sempre vai acontecer a partir do momento que ele atinge a maturidade o nosso mercado de ensino superior ao meu ponto de vista ele ainda não atingiu a maturidade dele então ainda existem muitas operações muito pequenas que não tem capacidade de sobrevivência que vão necessitar ser adquiridas por alguém ou simplesmente vão deixar existir essas operações elas já estão minguando então elas estão perdendo interesse o investidor está perdendo interesse nela consequentemente aquelas que já aconteceram vão se manter e o capital estrangeiro que veio nessa área de ensino para o Brasil ele aparentemente veio para ficar ele não veio para sair a grande preocupação que me traz nessa área de ensino específica é a que nível ou a que comprometimento de qualidade a gente vai ter dentro desse processo mas que é uma operação que já está tendendo a se estabilizar e até reduzir em alguns pontos sim aquilo que já aconteceu já aconteceu a curva de crescimento de aquisição nesse mercado tende a reduzir bastante onde a gente tende a ter um aumento nesse mercado para o mercado de ensino médio ensino médio fundamental educação básica esse mercado ainda é um mercado que está acontecendo é um mercado que ainda está tendo grandes consolidações e se você for parar para perceber os grupos que estão fazendo operações nesse mercado ainda são grupos nacionais os grupos internacionais vão começar a brincar disso esse ano então para ano que vem a gente deve ter um aumento para 2017 isso deve se tornar mais significativo 2018 estabiliza 2019 tende a ter alguma retração tem uma outra pergunta no caderno de economia de um grande jornal de circulação nacional no domingo apareceu exatamente esse tema que você está colocando aqui ele focando também o problema que está acontecendo com o Pactual e aí foca que o banco está vendendo algumas outras empresas estão se desfazendo disso e qual é a tua percepção com relação a isso especificamente a operação Pactual isso o André o André Esteves ele lamentavelmente se expôs muito nesse movimento o qual ele se permitiu participar de corrupção no país o Banco Pactual sempre foi um banco muito forte nesse processo de fusão e aquisições e de longa data sempre atuou como protagonista nessa área desde a sua fundação lamentavelmente quando você fala de mercado bancário você fala de um mercado que requer muito mais do que dinheiro ele requer ética muita ética e reconhecimento do mercado pela solidez a grande questão é que hoje o BTG o Pactual ele acabou perdendo um pouco dessa visão clara de solidez por causa do comportamento de um de seus sócios lamentavelmente para manter suas operações em pé ele vai ter que se desfazer de ativos ativos claro esses que não são estratégicos para o banco se desfaz de ativos menores alguns ativos até significativos em termos monetários mas para manter a solidez da estrutura as atitudes societárias a serem tomadas já foram tomadas o André Esteves hoje já não faz mais parte do corpo societário nem do conselho inclusive saiu do conselho da CVM também e por sua vez eu acredito que o banco ele tende a se estabilizar em termos de valor de mercado talvez perca algum valor de mercado ainda e talvez a solução para ele seja novamente ser adquirido por um outro banco assim como ele já foi adquirido lá atrás pelo UBS então pode ser que ele seja adquirido novamente por outro banco para se manter vivo ele está com algumas operações de crédito consignado operando junto ao Panamericano operação baseada nessa estrutura de caixa mas que muito em breve por notícias de mercado nenhuma informação interna ele deve fazer operações com a própria estrutura do próprio banco até para se manter vivo Perfeito Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazendo uma breve conclusão aqui da palestra o professor Samuel Barros que é conselheiro da BNAV consultor da HOSPICAL e professor do IBMEC sócio diretor da TECAPITAL treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial é administrador graduado e mestre em administração e atualmente está cursando um doutorado em Business Administration pela Escola Superior de Comércio de Rennes na França e é um é um experto no assunto e a razão do Conselho Regional de Administração está trazendo esses profissionais como nós já trouxemos o professor Rafael para falar sobre o IPMI é tentar exatamente focar alguma coisa que o professor bateu nessa mesma tecla várias vezes eu pude observar isso o administrador ele vai sempre para as áreas que são mais comuns e ele esquece de focar em algumas áreas que necessariamente é claro talvez por uma falta de formação o professor foi claro quando disse que tem que ter alguma base em matemática e nós sabemos que uma das nossas carências diferentes do economista do engenheiro uma das nossas maiores carências na área de administração é exatamente em método quantitativo mas eu aproveito para chamar a atenção do administrador que ele dizer que vai para a área de marketing ou vai para a área de RH porque ele não é bom em números é impossível isso ninguém vive sem orçamento nenhum projeto é aprovado sem custos então esquece é melhor parar de resistir e procurar se interar um pouquinho se você não tem essa base do passado e é muito comum mesmo nós nas faculdades nós somos obrigados a resgatar essa parte de método quantitativo e até interpretação de texto porque o grande problema é o seguinte as pessoas às vezes elas não sabem matemática porque elas não sabem português então elas têm uma dificuldade muito grande de interpretar isso aqui são aqueles casos que nós chamamos de analfabeto funcional então nós estamos dando um alerta e o conselho está batendo exatamente nessa tecla procure ampliar seus horizontes ao invés de dizer eu não vou para essa área porque eu não sou bom nisso por que que se eu não sou bom nisso por que que eu não fortaleço isso né por que que eu desisto por que desistir só porque eu não tive uma base inicial se a gente for desistir de tudo porque não teve essa base inicial a gente vai desistir de uma parte da vida né então eu acho que a gente pelo contrário a gente tem que resgatar isso né eu por exemplo vim de uma época em que você é TI não era não era o usual no meu tempo pelo contrário os professores não deixavam nem a gente fazer cálculo com máquina de calcular quando eu fiz faculdade na fundação da Tulu Vargas hoje em dia é impossível você falar em alguma coisa sem TI o que que eu fiz ao invés de resistir como alguns dos meus colegas resistiram eu fui procurar o socorro né nas pessoas que eu acho que me dariam suporte pra isso então a minha mensagem é exatamente isso não desistam busquem procurem o administrador precisa ampliar seu leque de ação né na gestão pública na gestão da saúde no empreendedorismo em várias áreas que estão aí abertas e principalmente nessa parte de finanças que é a minha área já realmente o meu foco é mais finanças públicas e o professor também foca mais nas finanças empresariais mas é fundamental isso o conselho regional de administração agradece ao professor Samuel pela excelente palestra e aproveita pra dizer aos coordenadores de curso aos professores que essa palestra vai estar disponibilizada num link que vai sair em breve e por favor vocês têm uma folha chamada atividades acadêmicas complementares ao invés de vocês ficarem buscando o que que eu vou oferecer aos meus alunos né foquem nisso né assistam por que não projetar isso em sala de aula e depois colocar em discussão com os alunos principalmente aí os professores da área de finanças vamos discutir isso em sala de aula né e vamos também fazer com que os nossos alunos quem não pode assiste em casa e foca algum ponto né tá aí se não quiser focar a parte financeira foca as habilidades que o professor colocou muito bem nós agradecemos o conselho mais uma vez agradece ao professor Samuel e breve nós estaríamos com outras outros profissionais trazendo para o administrador novas alternativas de mercado de trabalho muito obrigado bom dia a todos tchau 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 tchau